Quando a PSN não funciona, o jeito é? Olha os caras aí, ó Estão fliperando em casa O cara tem o Playstation 4, Playstation 3, Playstation 8 Ele tá aqui jogando Street Fighter Mago vs Capcom Um, dois, três, quatro, cinco negros sem três Esse peixe, tá nisso aqui Cara, o Chancinho parece o Kiko, cara É igualzinho o Kiko, velho Só deixa eu botar aqui, Bocão, rapidinho, cara Olha isso, cara Tem quantos jogos o fliperando, Bocão? Cinco mil, quatro mil Quatro mil jogos, um peito e um três Eu errei por mil Esse cara babando por causa do jogo aqui, né? É Esse cara é macho na cabine, não é meu não, né? Fez um ano aí, devia ser cinco mil, quatro mil o jogo Puts Ah, quatro mil acho que é pouco o jogo, hein? Desde Mario, Street Fighter, Mortal Kombat O Anderson fala assim, espera aí, deixa eu ver os golpes Uh, uh, especial Deixa eu ver os golpes Eu lembro quando eu queria ver que eu joguia esse jogo Eu olhava pra calça do Reign, pra nossa, e prestar uns golpes na calça do Reign Ah, esse cara tá até fatality, hein? Fatality É fatality, hein? É, fatality É um jogo, é um jogo Fez uns bloques, hein? Esse cara vai matar um fatality